Olho em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir com os anjos cantarem por mim Pra quem tem fé Numa vida nunca tem fim Se você não aceita, você não te respeita Resolveu seguir, virar na escada e coragem Só que você sai em desvantagem Se você não tiver, se você não tem fé Eu te mostro um beijo na massa A vida pronta, aberta, sem algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir com os anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Eu vou pedir com os anjos cantarem por mim Mas pode se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar se não tem fé Ninguém mais vai te ver E me dá meu olhar Sobre nós E me dá E me dá meu olhar Sobre nós E me dá E me dá meu olhar Sobre nós E me dá E me dá Me dá meu olhar Sobre nós E me dá 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 E me dá